Fala pessoal, vejam. Zumbi dos Palmares. Para fazer o sinal, faz essa configuração de mão e este movimento na testa. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longévolo quilombo da história do nosso país. Quilombo era um local escondido, geralmente no mato, onde se abrigavam escravos fugidos. O governo português considerava Quilombo qualquer agrupamento de mais de seis escravos, escapados ao Senhor, vivendo juntos e ao revés da lei. Os moradores do Quilombo eram chamados de Quilombolas. A palavra vem do tupi, caiambora, que quer dizer aquele que costuma fugir. O primeiro quilombo surgiu na Bahia em 1575. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado por soldados e dado ao padre Antônio de Melo, que o batizou com o nome cristão de Francisco. O padre também foi o responsável por ensinar latim, astronomia, matemática e história da Bíblia para o menino. Aos 15 anos de idade, Zumbi fugiu de volta ao Quilombo dos Palmares. Na época, a comunidade era chefiada por seu tio, Ganga Zumba. Em 1678, Ganga Zumba fez um acordo com o governo da província de Pernambuco. As autoridades prometeram libertar todos os negros nascidos no Quilombo e dar terras no vale do Curcaú, Pernambuco, caso o Quilombo fosse desfeito. Zumbi não concordou com os termos porque ele não contemplava os escravos fugidos e resolveu permanecer no reduto. Ganga Zumba, que fugiu para Curcaú, acabou sendo assassinado. Zumbi então assumiu o comando dos Palmares aos 25 anos. Zumbi assumiu a liderança do Quilombo em 1678 e resistiu durante quase 20 anos contra as investidas dos portugueses. Em 1692, um ataque comandado pelo bandeirante paulista Domingo Jorge Velho iniciou o fim da resistência dos Palmares. Sitiado, o Quilombo capitulou em fevereiro de 1694, com a invasão da aldeia do Macaco. Zumbi conseguiu furar o cerco e fugir, passando o ano seguinte na mata, atacando aldeias portuguesas. Em novembro de 1695, um antigo companheiro de Zumbi chamado Antônio Soares delatou aos portugueses a localização do esconderijo do líder negro. No dia 20 de novembro de 1695, ele foi localizado, preso, morto e esquartejado por tropas portuguesas. Sua cabeça foi levada para Olinda e exposta publicamente. O dia da consciência negra é comemorado em 20 de novembro, o dia da morte de Zumbi dos Palmares, e reivindica essa figura histórica como símbolo de resistência. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir.